Foi apresentada em São Vicente a Associação Cuida de Boa, uma organização criada por uma engenheira biomédica portuguesa que quer ajudar na contribuição do aumento do acesso de mulheres caboverdianas à saúde e à educação. A associação tem como foco trabalhar junto da comunidade, sobretudo das famílias mais vulneráveis. A Associação Cuida de Boa foi apresentada no fim da tarde desta quarta-feira em São Vicente a várias entidades da sociedade civil, nascida no âmbito de um projeto de voluntariado realizado na ilha de São Vicente em 2023 pela engenheira biomédica Joana Ferreira, que atua na área da mamografia. A associação pretende trabalhar no sentido de aumentar o acesso das mulheres caboverdianas à saúde e à educação em saúde. E neste primeiro momento, o foco tem sido o cancro da mama. Quando cheguei cá, começámos a fazer sensibilizações para o cancro da mama em comunidades mais carenciadas, mais vulneráveis. Começámos na Pedra Rolada, que é a localidade da comunidade onde a Casa do Volunturismo está assediada. E quando nos deparámos nas sensibilizações porta a porta, que haviam algumas mulheres que respondiam que tinham medo de irosnecologista, ou que nunca tinham ido, ou que não tinham possibilidades financeiras. E quando em conversa eu decidi que se calhar podíamos fazer parcerias com associações locais e começámos a reencaminhar então as senhoras para as consultas. Daí das consultas surgem exames, dos exames surgem segundas consultas e então isto foi começando a andar. Depois disso, várias instituições se juntaram à causa, bem como outros voluntários portugueses que chegavam na ilha através do projeto de voluntariado com sede em São Vicente. E sempre que vinha alguém da área da saúde, enfermeiros ou médicos, apresentávamos o projeto, começaram a ter interesse e começou a crescer. E neste momento temos 440 mulheres com as quais já falámos, já sensibilizámos para o cancro da mama e 75, se não estou em erro, que já reencaminhámos para a consulta e uns tantos outros exames feitos e pretendemos continuar. Para isso, conta com a parceria das instituições locais, entre as quais a Câmara Municipal de São Vicente, principalmente no que toca ao cadastro social. Nós sabemos que em termos do cadastro social há determinadas regras que têm a ver com, digamos, com informação, mas nós temos o nosso cadastro social e realmente nós podemos disponibilizar dados credíveis que permite chegar mais rápido às pessoas que mais precisam. É uma associação que vai trabalhar e que trabalha com as comunidades, com muita proximidade e nós sabemos que a consciencialização para determinadas doenças é feita da melhor forma quando nós estamos próximos da população. O projeto para a criação da Associação Cuida de Boa começou a ser desenvolvido por esta profissional da área de saúde na zona de Pedra Rolada, seguiu-se depois para outras zonas como Ribeira de Craquinha, Ribeirinha, Ribeira Bote, Lameirão e Monte Sossego.